Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Manco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. E o que que te torna sexóloga? O que que eu preciso estudar pra ser sexólogo, assim, tipo... Na realidade, você pode fazer uma pós-graduação, você não necessariamente precisa ser psicólogo. Mas eu não consigo imaginar você trabalhar com a sexualidade da pessoa, porque você tá lidando com crenças, você tá lidando com pensamentos, sem ter o backstage da psicologia. Dá pra ser? Dá. Mas eu acho que você ser psicólogo auxilia. Porém, enfim, entretanto, não é tão, tipo, uma condição, um sine qua non, que você seja um grande especialista. Se você se aprofunda naquilo, se você tem uma responsabilidade ética em querer conhecer, tem pouquíssimos profissionais capacitados pra especializar essa galera. Eu sou um dele, eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho um curso onde eu capacito terapeutas, psicólogos, alunos de psicologia, médicos, a entender como que eu escuto a queixa no meu consultório. O que que essa pessoa tá me trazendo? Porque é uma coisa meio doida, né? Todo mundo fala sobre sexo, mas a gente só consegue falar sobre sexo como? Piada, com mentira, com brincadeira. É um assunto tão difícil que as pessoas precisam fazer piada. Tá em outro estado. É, tá em outro estado. É tipo um tabu. De certa forma, ainda é um tabu. E aí, uma coisa que eu percebi foi, você vai pro terapeuta. Já é difícil você falar sobre as suas questões pessoais num terapeuta. Falar sobre sexo é mais difícil ainda. E não só pra pessoa. É também muito desconfortável pro psicólogo ouvir. Por quê? Porque não tá preparado, né? Sim. Porque não tem dentro da graduação. Sexualidade faz parte da nossa constituição. Não tem. Pouquíssimas graduações no país vai ter uma disciplina de 60 horas que seja em sexualidade. Nem dentro das universidades se fala. Caralho, que absurdo. Nos consultórios não se falam. Em casa não fala. A igreja não fala. Então, onde que as pessoas estão aprendendo sobre sexualidade? Na internet? Na internet. E daí que começa o perigo, né? E aí começa a bagunça. Então, eu acho muito importante esse trabalho com a sexualidade pra levantar essa questão de que é importante educar as pessoas sobre isso. Principalmente os homens. Por que principalmente os homens? Porque pra vocês é muito difícil. A sexualidade tá muito ligada a uma questão de masculinidade. É? Como? Se o cara brocha, como é que ele se sente? Mal. Mal. Você tá muito ligado. Você não brochar ou não gozar muito rápido. Você manter, sustentar uma ereção. Caiu-se muito em cima do homem essa responsabilidade sobre o sexo. Por quê? Porque as mulheres não poderiam ter acesso. Então, quem que vai saber ali? Quem que vai coordenar? Uma própria construção meio que cultural, assim, que levou essa pressão... Totalmente socio-histórica. Totalmente. Então, lá no curso que eu dou, eu faço até o primeiro módulo inteiro, eu pego pra dar aula de história. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam por que a gente vê sexo da forma que a gente vê hoje. Pô, me explica um pouco sobre isso. Cara, você imagina que muito, muito tempo atrás, as sociedades eram matrilineares. Eram as mulheres o centro da sociedade. Por quê? Porque eles entendiam que as mulheres engravidavam por um presente divino. O homem não tinha função nenhuma ali. A mulher era um bicho meio místico, que sangrava, que fazia uma pessoa, que botava leite no peito. Que bagulho é esse, sabe? Então, eles tinham um respeito, um negócio. Isso, tipo, o homem das cavernas ali. E aí, a gente vai, evolui, o homem sai daquele lugar de caçador-coletor e ele passa a ser agricultor. O homem começa a se estabelecer nos lugares, adquire a questão da propriedade privada e eles vão viver ali em família. Quando eles vão viver em família, eles vão cultivar as plantinhas, vão cuidar de ovelha. E nessa de cuidando de ovelha, o que é que ele percebe? Peraí, aquele grupo de ovelha que não tem macho, não nasce bichinho. Caralho, eu nunca tinha pensado nessas coisas. Aquele ali, entrou um macho, tá tudo prenha. Não é a mulher. Aí fudeu. Aí acabou pra mulher. Foi aí que começou o patriarcado. Caralho, velho. Então, assim, antes dessa disputa entre feminismo, é história. Isso é história. Foi assim que aconteceu. A mulher estava no centro do negócio. Vem o homem, descobre que o macho tem uma importância ali, eles se sentem meio magoados. E aí a sociedade vira aquele movimento falocêntrico patriarcal. E aí, cara, a mulher sai de uma deusa pra virar uma moeda de troca. As aldeias trocavam mulheres entre si, porque eles perceberam, ao longo dos séculos, que eles não podiam cruzar-se uns com os outros. Eles começavam a trocar mulheres pra garantir filhos. Caralho, velho. E a partir daí, foi-se... E aí veio toda aquela coisa da Inquisição. Queimou-se mulheres. Por quê? Porque eles não queriam que as mulheres tivessem conhecimento sobre a questão da sexualidade. Por quê? Porque o homem precisaria garantir a tua hereditariedade. Ela virou tipo um instrumento de reprodução. Exatamente. Exatamente. Era uma moeda mesmo de troca. E aí veio a igreja, depois o tempo foi se passando, veio a igreja e começou a fazer o quê? Precisamos garantir que esse homem fique com esse filho, que ele tenha garantido que aquele filho é dele. Ou seja, eu tenho que tolir a sexualidade dessa mulher. Então a igreja veio com aquela ideia de sexo é pecado, sexo é sujo. Pro homem também. Hoje os homens carregam... Hoje a gente está vendo mais isso. Os homens têm carregado um fardo pesado sobre isso e ter que carregar essa ideia de masculinidade tóxica que as pessoas falam. Se os homens pararem para refletir um pouco, o patriarcado não é só ruim para as mulheres, é também para os homens. Olha hoje o tanto de cobrança que tem em cima de vocês a respeito de desempenho, de performance. A mulher não podia saber sobre isso. Não pode socar fofo. TikTok, olha isso, gente. Soca fofo em Forca Errado. Olha onde a gente chegou. E aí isso entra num outro rolê, que eu quero falar mais para frente contigo, sobre como que a gente chegou no Soca Fofo em Forca Errado. Tá. Mas vamos por partes.